Quando a gente analisa a história mais recente do Palmeiras e fazendo isso de maneira muito respeitosa ao clube, à tradição, à camisa do Palmeiras, mas a gente percebe três etapas muito demarcadas. Uma etapa com a Parmalat, com um grande incentivo financeiro externo, bom para os dois lados. O período do Paulo Nobre, onde ele teve que fazer um aporte pessoal muito grande. E agora o período da Leila, onde ela também, como patrocinadora, faz aportes muito pesados no Palmeiras. Você consegue enxergar um caminho de sustentabilidade do Palmeiras sem... A palavra talvez não seja a ideal, não quero que ninguém se sinta ofendido com essa palavra, mas não encontro alguma melhor no momento. Sem um mecenato, sem alguém que coloque, que faça um aporte, como foi o da Parmalat, como foi o do Paulo Nobre, como agora tem sido o da Leila? Eu acho que a gente, que o Palmeiras já está livre desse problema. Acho que já está livre. A Leila tem feito uma gestão muito profissional. Ela coloca o dinheiro da empresa, mas hoje em dia existe uma confusão. Vamos dizer que o patrocínio é que sustenta tudo. Não é, né? Se você pegar as receitas de televisão, que são mais de 200 milhões de anos para cada clube grande, já é uma receita considerável. Dá para você viver. E o Palmeiras com a arena, com a bilheteria, com uma camisa forte, mesmo que a Crefisa saísse hoje, ele estaria totalmente sustentável. Hoje é o período em que o Palmeiras não precisa mais de mecenato. A Leila até faz uma gestão muito boa nesse sentido. Pode ver que ela enfrenta. Eu não vou contratar porque eu não vou quebrar o caixa. Ela sabe que ela pode aportar como patrocinadora. E é uma mudança importante de mentalidade, né? Muito, muito. Então, assim, hoje, sinceramente, o Palmeiras não depende mais de mecenato.